Muito bem, professor Jatobá na área, como vamos todos vocês, espero que agora nesse novo formato a gente consiga cumprir com todo o nosso cronograma e se mantenham ativos em toda a aula. Agora estamos 100% online devido a essa pandemia do coronavírus. Enfim, eu vou seguir o roteiro dessa aula como se nada estivesse acontecendo e como se fosse a simulação da própria sala de aula mesmo. É tanto que eu não vou tentar ser menos formal, fazer uma coisa de fato mais agradável, informativo e enfim, mais fluido a coisa, como se fosse um bate-papo, por mais que esteja eu sozinho aqui no meu cenário improvisado e tal. Mas espero que dê tudo certo. Bem, como é a primeira aula, então eu resolvi fazer uma introdução. E essa disciplina de vocês, ela tem uma particularidade, eu acho que vai agregar muito bem para o formato de videoaula, nesse formato EAD. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso no andamento dessa videoaula, certo? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre as informações gerais dessa disciplina. Hoje é aula 3, já tivemos dois encontros anteriores presenciais e agora esse encontro aqui por videoconferência, certo? Disciplina nossa, programação para o web para quem estiver perdido, chegou aqui e não é, certo? Vamos lá. Bom, o que é que eu vou falar aqui nessa aula de hoje? Eu vou passar novamente, não vou falar item a item sobre o plano de disciplina, mas eu resolvi montar um slide para deixar todos esses links em um local só. Fica mais fácil para vocês irem de cada item, consultando e não ficar uma coisa espaça. Então a partir de agora vocês vão consumir esse slide e vocês vão ter acesso ao plano da disciplina, o cronograma, a pontuação de vocês e os contatos. Certo? Vamos lá, seguindo item a item. Bem, primeiro falando sobre o plano da disciplina, aqui está um link daquele mapa mental que eu apresentei lá na primeira aula, acho que vocês se recordam, que é basicamente aqui, deixa eu mudar, isso, que é basicamente aqui esse mapa mental bem flexível, vocês vão ter acesso para conseguir visualizar, obviamente que não editar, mas consegui ver. Só dando uma repassada, aqui está a unidade 1, basicamente todo o background, new web, front-end, depois a gente vai dar uma masterizada aqui no Node, o TypeScript. Unidade 3 a gente vai reforçar e construir a API. Na unidade 4 a gente vai passar para a etapa de escalabilidade, falar sobre um pouco, utilizar o Firebase para o projeto de vocês. E lá no finalzinho eu tenho aqui algumas sugestões de tópicos avançados na área, espero que a gente consiga fazer isso daí. Se a gente não conseguir fazer presencial, eu acho que eu vou acabar produzindo isso, pelo menos de forma digital. Beleza? Vamos lá passar para o segundo item. Isso, voltando aqui para a apresentação. Ok, no segundo item, falar sobre o projeto de vocês. Eu não vou repetir novamente, quem chegou na aula passada e quem está chegando agora, me procure pelo Discord lá, para saber mais detalhes, ou procure os seus colegas para poder tirar dúvida, mas estou disponível 24 por 7, lá no slide final vou falar sobre isso. Mas o projeto, eu preciso que todos, de forma urgente, preencham os grupos de vocês, preencham para cada um, que são os indivíduos e os grupos. Então está aqui também o link para acessar a planilha online, eu vou botar aqui para vocês visualizarem. É essa planilha online aqui que vocês vão preencher, deixa eu tirar daqui, pronto. Aumentar um pouquinho aqui também, né? Pronto, acho que foi melhor. Então essa planilha online, eita, opa, volta. Ela ao vivo é assim mesmo. Legal, então essa planilha aqui, cada um de vocês deve preencher com as equipes que foram definidas na aula anterior, na aula 2 da semana passada. Desculpe, na primeira aula a gente acabou já definindo as equipes. Então, por exemplo, poucas preencheram, na verdade só duas equipes preencheram, que foi a equipe aqui de Álvaro e Roberto, e a equipe aqui de Danilo e Jéssica. Mas vocês acabaram esquecendo de colocar o nome da equipe. Então, onde tem Team B, Team C, Team D, Team E e por aí vai, vocês devem substituir pelo nome da equipe de vocês. Beleza? Estou olhando para cá porque eu tenho um monitor que está aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo. Virar, virar, virar. Vendo? Tem um monitorzinho aqui, que eu vou acompanhando também de forma dinâmica aqui. Voltando. Maravilha! Então, vocês devem substituir. Então, Álvaro e Roberto aqui substituem o Team D pelo nome da equipe de vocês. Jéssica e Danilo também substituem aqui o Team B pelo nome do projeto de vocês. E, enfim, já está bem auto-explicativo aqui. Para quem vai acessá-la pela primeira vez, já tem uns exemplos dos próprios colegas que já preenchiram. Beleza? Façam isso o quanto antes. Isso, na verdade, era para a aula de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Da entrega do pós-aula. E que já está começando a me preocupar. E aí, eu espero que vocês se preocupem, porque aqui a gente vai trabalhar com um sistema de pontuação contínua. Chegar lá já, já. Voltando aqui para a apresentação. Assim, Jéssica me perguntou se podiam modificar o projeto deles, que tinham, enfim, apresentado em sala de aula e escolhido. Eu disse e repito aqui para vocês que não tem problema. Mudança, ela vai acontecer, ela é inerente, porque, enfim, ela foi tomada de forma muito precipitada e foi proposital mesmo. Para que vocês exercitassem isso, a decisão faz parte do negócio. Mas só tem um probleminha, né? Se vocês mudarem e a cada momento tiver mudanças, principalmente as mudanças mais drásticas, isso vai implicar em refactoring e retrabalho. Refactoring, para quem não sabe, é refatoração. É necessariamente você ter que recodificar. Então, tudo isso vai gerar retrabalho para vocês e vai ficar mais difícil vocês estarem acompanhando todas essas disciplinas. Ou todas as entregas da disciplina. Então, eu recomendo ir seguindo e evoluindo o projeto que vocês escolheram. Beleza? Esse projeto vai sendo evoluído ao longo do tempo. Até porque vocês não produziram nada em termos de gerir de software. Requisitos, funcionais e não funcionais. Não projetizaram o projeto, porque ainda está muito cedo. O momento oportuno para isso vai chegar de uma forma até um tanto diferenciada. Beleza? Então, por enquanto, vamos seguir o barco aqui com as orientações que eu vou passando. Vamos lá para o outro slide. Recuperação do conhecimento. Tá, o que a gente viu até agora, né? Seguindo nessa aula 3. Já vimos tudo sobre a disciplina. E eu estou dando uma repassada aqui para deixar, enfim, na videoaula já pronto para vocês. Os conceitos básicos do Git. Vimos os conceitos fundamentais. E vocês já estão prontos para meter a mão na massa. E já eram para vocês já estarem metendo a mão na massa. Então, aquela planilha que eu apresentei neste instante, com a informação dos projetos, já era para estar preenchida. Beleza? Todos vocês já deveriam ter criado o repositório no GitLab, que a gente viu na prática, na aula passada. Como é que funciona o GitLab, que é similar ao GitHub. Só um parêntese. A atualização sobre o GitHub. Tá sendo bem difícil, ainda mais nessa... O nosso cenário atual, né? De todo mundo home office e tal. Então, tá sendo bem complicado. É provável que a gente não vai ter o GitHub disponível a curto prazo. Talvez não estejamos aptos a utilizá-lo para essa disciplina. Mas vocês não vão ter prejuízo nenhum. Porque o GitLab é tão bom quanto ele é open source também. Quer dizer, ele é free e open source. Diferentemente do GitHub também é. Só que o GitHub é mantido pela Microsoft. O GitLab é mantido pela comunidade. Então, já tem também essa vantagem. Certo? Vamos seguir o barco. Cronograma. Isso aqui é muito importante. E aí eu vou atentar aqui para vocês por um detalhe muito particular aqui. Vamos falar aqui sobre o cronograma. Ah, esqueci de falar aqui. Ah, deixa eu voltar aqui para o slide. Eu preciso falar isso aqui também. Enfantizar. Enfim, quando eu coloco aqui. Quando eu coloco aqui. Já falei nas aulas anteriores tudo sobre a disciplina. Isso significa que já está tudo disponível lá no AVA. Beleza? Então, vocês podem acessar a disciplina. Enfim, como as coisas estão mudando e acontecendo de forma muito repentina. A gente tem que se adaptar. Beleza? Essa adaptação implica, inclusive, aqui também. O cronograma que eu tinha previsto lá na aula 1 já sofreu alteração. E, assim, isso é normal. Beleza? A gente tem que ter ciência de que a gente precisa, eu, da minha parte, passar o conteúdo e vocês, obviamente, de estudar. Mas a sequência disso pode ser maleável. O importante é que a gente tem em mente de que a gente tem que passar por todos esses itens que foram planejados inicialmente. Mas, enfim, o que eu quero dizer é acessem o AVA constantemente. eu vou estar postando lá, e estou postando lá. Qualquer mudança no cronograma das atividades aqui e da disciplina, eu vou estar também alterando lá, assim como eu já alterei. Então, a aula do Encontro 2, que estava previsto para dar HTML, já introduzir pelo menos HTML, que a gente não conseguiu, eu já atualizei. Então, a aula 2 aqui está só com o Git. Beleza? Com todas as informações, pré, a aula e após aula. E também aqui já com o nosso Encontro 3, que é esse encontro agora, que a gente vai falar sobre abordar HTML e CSS bem... de forma bem completa. Beleza? Vamos passar então aqui para o segundo... ou o segundo não, né? Para o próximo slide. E o próximo slide é em relação do cronograma. Vamos voltar para lá e falar aqui um pouco do cronograma. Bem, o cronograma sofreu algumas alterações. Então, como eu falei para vocês, na aula 2 aqui, a gente acabou falando, nosso Encontro 2, acabei falando sobre o Git, aprofundei bastante sobre o Git, o GitLab. E agora, na aula 7, que é hoje, do dia 20, vocês... Eu vou estar passando sobre o conteúdo sobre HTML, CSS. Lembrando que esse 1.1.2, para quem não sabe, não gravou exatamente qual é o conteúdo, ele está mapeado lá no mapa mental. Beleza? Exatamente esses itens aqui. Unidade 1, item 1, item 2. 1.2... 1.1 é o Git. 1.2 HTML, CSS, JavaScript. Que a gente tem exatamente aqui. Filé? Semana que vem, eu vou abordar sobre JavaScript, que está presente aqui ainda no 1.2. E vou entrar aqui no quesito de como a web funciona. Vou tentar preparar aí uma aula bacana para vocês. Ok? E aí, o que é que acontece? Já saiu um novo comunicado que as aulas já foram... O retorno para as aulas presenciais já foram adiados novamente. Então, vamos nos apegar aqui e tentar nos acostumarmos a manter esse ritmo EAD. Ok? Mas provavelmente vai mudar um pouco a dinâmica também dessa disciplina. Então, o Hackathon e a apresentação vai sofrer... Quer dizer, pode sofrer uma alteração, considerando se a gente não retornar presencialmente para a sala de aula. Mas fique tranquilo que no momento oportuno, todos ficarão sabendo. Ok? Vamos lá passar. Então, esse link, todos esses links que eu estou passando aqui, de todas essas planilhas aqui, está disponível lá nesse slide que eu estou apresentando aqui para vocês. Beleza? Esse slidezinho aqui. Bem, pontuação contínua. E aí, acender já o botão de alerta aqui para todos vocês. Minha disciplina, eu costumo ser muito... O mais meritocrata possível. O que isso quer dizer? Para mim, toda aula, toda pós-aula significa trabalho. Não existe para mim eu finalizar uma aula e o aluno simplesmente dormir e... Nesse caso, ir para casa não, porque você já está na expectativa às casas. Mas, para mim, não faz sentido eu passar um conteúdo e simplesmente não ter tarefa para se fazer. Ainda mais falando de programação. Programação não é um curso teórico. Aqui é um curso muito e bastante, bastante prático. Então, o que isso quer dizer? Vamos lá. Aqui também está o link para a nossa pontuação. Vou mudar aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Olha só que planilhazinha bacana que eu criei para vocês aqui. Deixa eu diminuir um pouco. O que é essa planilha? Essa planilha, vocês vão acompanhar em tempo real o desempenho de vocês nas entregas das atividades. Então, por exemplo, a atividade 1. E aí, deixa eu começar falando sobre a entrega. Semana passada, eu passei uma lista sobre o que vocês deveriam ter entregue para até essa aula de hoje. Mas eu confesso que eu acabei pecando. Deixa eu até colocar aqui no Discord. Deixa eu botar aqui. Por que acabei pecando nesse aspecto? Então, na aula passada, está aqui After Lectures. Está aqui. Qual foi a atividade passada para a casa de vocês? Se registrar no GitLab. Acredito que todos fizeram. Criar o repositório no projeto GitLab. Estudar os links que estão na referência. Beleza? Estudar os links... Criar a página inicial do seu projeto utilizando HTML e CSS. Isso aqui gerou dúvida de alguns alunos que me perguntaram aí no próprio Discord. E subir tudo para o repositório no GitLab. Faltou a etapa principal, que era cadastrar todo mundo e o grupo de vocês naquela planilha que eu falei nessa aula de hoje. Então, por conta disso, eu vou dar hoje uma colher de chá. O que é essa colher de chá? Deixa eu voltar aqui para até aumentar aqui a minha tela. Vejam bem, pessoal. Como eu não coloquei um deadline, ou seja, um prazo para a aula passada, e também não disponibilizei a planilha para vocês colocarem a URL do repositório de vocês, eu vou estar deixando a atividade para a próxima semana. E aqui já está cadastrado. Vamos aqui ver. Então, a próxima entrega que eu vou falar, enfim, quando terminar a produção do conteúdo das aulas de hoje, a próxima entrega, ela já está datada. Então, vocês vão ter que me entregar até dia 26 do 3, ou seja, a próxima quinta-feira, às 23h59, sempre quando eu colocar uma data, vocês têm que me entregar até o dia X, significa que ele vale até às 23h59. Isso significa que se na minha caixa de entrada de e-mail, essa entrega eu recebi, por exemplo, no outro dia, às zero horas, então vocês estão praticamente automaticamente eliminados e desclassificados nesse contexto. Eu não vou considerar entregas que estão fora do prazo, ok? Mas eu vou falar exatamente sobre essa entrega no próximo vídeo, beleza? Para não me alongar muito. Mas basicamente aqui, vocês vão ter a pontuação para cada atividade ter um peso, então, por exemplo, digamos que essa atividade próxima tem um peso 10 aqui, se Álvaro tirou 10, ele ficou aqui com 100%, beleza? Um A mais aqui. Se Alberto tirou um 8, ele ficou aqui com B menos, e assim sucessivamente. Se Jéssica tirou aqui um 7, Danilo, por exemplo, tirou um 4, um exemplo hipotético, certo? Não se apeguem a isso. Vocês vão estar recebendo aqui uma letrazinha aqui, para ficarem atentos em relação a isso. E também nós temos aqui, e a pontuação vai refletindo isso, e ao longo do tempo, toda a pontuação vai acumulando, e vocês vão ver em tempo real como é que está o desempenho de vocês, inclusive se vocês estão passados ou não nessa disciplina. Ok? Deixa eu apagar aqui. Para o nego não chorar. Ok. Vamos lá para... Opa! Mudando aqui para o slide. Caramba, né? Pronto. Tá, e por fim, contatos. Então, é aqui que tem a novidade, né? Meu e-mail institucional, graças a Deus, já está disponível. E ele, vocês devem gravar, bota na mente de vocês, victor.mmacaco.jatobar.com.br Beleza? Victor.m.jatobar.com.br Tá disponível nesses slides, vocês vão conseguir acessar tranquilamente. Canal do Discord. O canal vocês devem utilizar, vocês estão utilizando muito pouco. Apenas, acho que uns dois ou três alunos se pronunciaram lá, tirando dúvidas. Então, aconselho mais uma vez que vocês baixem o aplicativo do Discord. O Discord, ele tem também para desktop. Para quem tem o PC aí, instale no desktop, funciona muito bem. Eu uso pelo desktop e é muito legal. E também para quem quer me acompanhar lá no Twitter, eu acabo postando bastante comentários e conteúdo direcionado à área de programação, não necessariamente direcionado às nossas disciplinas. E o que eu estou fazendo por fora, inclusive, lá na empresa, no Credfit. E por aí vai. Beleza, galera? Então, é isso. Pelo amor de Deus, acompanhe essa disciplina. Façam todas as aulas. Me digam o que vocês estão achando. Fique tranquilo em estar comentando. Eu recebo muito bem críticas. E muito bem mesmo. Eu não sou nenhum tipo de professor que fica perseguindo aluno porque aluno fala mal da disciplina. Muito pelo contrário. Para mim, o aluno é diferenciado quando ele se expressa e critica, inclusive, o próprio professor. Então, se vocês acharem... Por vezes, eu acho que até acabo falando demais. Mas, a nível de assimilidade de conhecimento, é importante. Ok? Mas, fiquem à vontade. Está fazendo. Todas as videoaulas eu vou estar disponibilizando no meu canal do YouTube. Porque agora eu tenho um canal do YouTube. E vocês vão poder estar acessando e resgatando isso, revisando quando bem entenderem. Então, em certo ponto, é até interessante e legal esse novo formato. Então, você não tem apenas um presencial lá para chegar lá, consumir e depois ir embora. E, de repente, se esquecer alguma coisa, vocês podem resgatar. Beleza? É isso. Sem mais delongas. Tchau, tchau para todos. Enfim. Um forte abraço. Valeu. E aí